. 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 aí, cara, porque tem muita gente que a inscrição foi tirada pelo próprio YouTube, então é só re-inscreva aí e dá essa mora pra nós, então bora lá, Fabião, bora lá, aí Fabião, chegamos aqui, ó, o Uruguai tá de que lado, vamos ver aqui agora, o Uruguai tá fora de casa, bora lá de Uruguai, bora ver o que vai dar aí, vamos sofrer, vamos, nas duas contas, vamos, mano, não tem problema, vamos jogar aí, 41 pontos, mas com o Uruguai dessa conta é um pouco mais fraco, né, mano? Tá aí, Fabião, o adversário encontrado, o cara tá de Itália, né, mano, mas aquela é Itália, né, Mbappé 100, eu queria aquele tote ali, cara, não consegui, então é assim que a gente vai pro jogo, bora lá, pra cima deles. Cara, cara, legal, tá de uma hora. Bora, bora lá, gente, sabe, valeu, simbora. Bora. Meu Deus, que diabos, pô, que diabos do carajo, jogador lento do carajo, eu tenho essa bosta aí. Aquele lento pros inferno Vai tomar no cu Olha lá, velho Porra, mano, piada, cara Sabe, tipo, o Arrascaeta perdendo a corrida pra porra Nesse Bosta desse daylight aí, cara Pera aí Piada, na moral Vamos, Suárez Vamos, Brabo Vamos, Brabo Agora tá não Pode ir, Suárez Só vai, Bugador Só vai, Bugador Suárez, porra, o Brabo Vamos, vamos, chat, vamos, time Vamos, caralho Contra-ataque Bola maravilhosa, bora, Arrasca Que delícia, Arrasca Bora, Cavanão 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 Tazã neles, vamos Que contra-ataque maravilhoso Que bola do Arrasca, rapaz Que bola do Arrasca Bora Ora, Araújo Tira, Araújo Meu Deus, gente Não, mano Boa A Musleira Se agiganta, mano Brabo Tira Agora Um minuto já cresce Quando já acabou, né, cara Olha lá 59 46 Por que vai ter escanteio ainda, cara Qual o sentido de ter esse escanteio, pô Final de primeiro tempo Suárez e Cavani, né, mano Deu mole, né, cara Deixou um buraco na defesa dele ali Ele espelhou a minha Ele tá com a lava Ele tá com a zaga toda de destaque, mano A lava, daylight Quadrado e vejo Não é pode mesmo Não pode Bora, Araújo Tá bom, cara Entendi Não pode roubar a bola do Cris, né Cris italiano, né Ah, a Musleira Porra, eu te coloquei lá, mano Ah, primeiro que nem falta foi, né, cara Na boa, mano Boa, Musleira Eu coloquei tudo lá, cara Coloquei isso, mano A Bote atravessou, cara Isso não existe, cara Vai lá, então César 2 Bora Meu Deus do céu Como que isso aí passou, gente Olha lá, mano Ai, Silas Ah, mano Meu Deus do céu Como assim, mano Olha o time saindo, velho Ah, cara Na boa, cara Olha o meu time saindo, cara Ah, velho Pelo amor de Deus, velho Ah, sai fora, porra Ah, mano 3x1 Jogo na mão Vai quando me vir tá moda Tá ligado Vai se lascar, rapaz Ah, mano Não, na moral, rapaziada Já deu pra mim, velho Na boa Na boa Já entendi, já entendi Velho, a bola tá passando Na frente do meu jogador Tá ligado Sai fora Boa Delacruz Vai embora Cavani Vamos, caralho Boa, Delacruz Na frieza Na calma Na calma Que jogada do Delacruz, velho Meu Deu falta Ah, mas tava lá Os calls em cima da linha Pra tirar também Deu falta Olha lá Deu falta Do bonitão Olha lá O bonitão Olha lá o bonitão Deu falta do bonitão, rapaz Ai, caralho Que caralho Mano, gente, alguém Tira Tá feia essa crua aí Vai lá Boa Boa Boa, Betancur A Suárez só vai Agora o Gomes A Suárez tá na BSE Atrapalha ele Atrapalha ele Porra Meu Deus do céu Valeu Tira essa porra Tá boa, né Tá lá Final de jogo, Fabião Primeiro joguinho aí Mano, puro A gente abriu 3x1 O cara simplesmente Veio pra cima E buscou um empate Praticamente na marra Praticamente na marra Mas tá lá O nome do jogo Vamos ver quem foi O nome do jogo O bicho tá pegando É um a um em defesa O jogo foi lá e cá Tá aí o nome do jogo Foi ele, né Cavanão, bravo Tá aí, Fabião Vitória Deu 1.900 pontos Claro, né Levando em conta O tanto de gol Que a gente tomou Porque isso aí também Pesa muito, né Parece que não Mas pesa muito Ó lá Ah, obrigado aí Também ao O Otácio aí, mano Por mais 6 meses Juntos aí, mano Tamo junto aí Não deu pra Responder Que eu tava no meio da partida O pau pegando lá O pau torando E já era, tá ligado Vou investir aqui os dois Tá aí, Fabião Adversário encontrado, né Mano O cara tá de Espanha Eu acho que é Espanha completa, cara Cinco atrás Puta que pariu A Espanha completa é meu ovo Ai, ai Tem ali o Vieja espanhol O Mbappé espanhol É, vamo que vamo Né Vamo pro sofrimento O jogo é isso aí É, joguei aqui Manda a Espanha Bora lá, Uruguai O lugar de sempre Tá doido, Pedrão Você viu aí, mano Você vai todo animado Você vê o cara ali Vê algum jogador espanhol E você fala Caralho, mano Os caras até montam O esqueleto da Espanha, né Mas os caras vai lá Metem os bugadores Tá ligado Porque ele sabe Que os bugadores Fala a diferença Mbappé Tá bom Como que você passou No meio de todo mundo Tá bom então, caralho Tá bom então, caralho Tá bom Ignora aí a lei da física, velho Bola passou por todo mundo ali, velho Ah, pelo amor de Deus, cara Ignora a lei da física mesmo, mano Isso tá certinho, mano Não é uma boa, mano Cadê lá Cadê lá Cadê lá Cadê lá Cadê lá Não, 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 mano Ah, mano Ah, vai se fuder, mano Ah Se fuder, rapá Se fuder, rapá Tomei esse clique de merda do caralho Ah, vai tomar no cu, rapá De merda do caralho Olha lá Olha lá Não quer jogar, cara Não quer jogar Vem pra cá pra desmerecer Pra encher o saco Tá ligado Ah, só retardado mental Nessa bosta de jogo, rapá Doença do caralho Doença do caralho Doença do caralho O próprio Suárez O próprio Cavani O próprio Cavani Como é que tava Troca, rapá Falta, né, mano Mas não vai dar Caramba, não vai dar, porra Agora deixa eu roubar a bola pra tu ver A falta aqui Como é que é A falta ainda é com a amarela ainda Ah, um bapê franceso Ou espanhol, né Ah, meu Deus Obrigada Hum Um buraco dessa bosta aí Sai, porra Vai lá Isso que Senhano faz gol É, joga a mão Pra que que monta A match day de seleção, porra Pra que Ah, acaba com isso, porra Acaba com essa competição Acaba com tudo essa bosta Qual é a graça Aí você se mata Pra montar uma seleção Pra vir jogar aqui Aí o jogo ainda Fica beneficiando Esse retardado, tá ligado Sai fora, rapá Piada do caralho Ah, joga muito, cara Vai lá, porra Tá goleando por quê, porra Toma a bola aí, porra Golei aí, cara Tu não é bom, porra Ah, joga muito Como você é craque Olha como é que você é bom Ah, com o seu gameplay É bom Tu é muito bom, cara 600 pontos Ai craque Ah, joga muito Ai craque Ah, vai lá craque Mbappé 100 Ah, que golaço Mbappé sem chuta Sobra, gol Ah, que golaço Eu sou um monstro Monstrão, porra Não tá vendo aí, cara O brabo Que golaço Caça mais aí, cara Carente de atenção Pode cortar o máximo possível Fabião Isso aí Não quero nem ver Esse bosta Aparecer no meu vídeo, não Quero ver bosta Aparecer no meu vídeo, não No meu vídeo Aparece quem joga É uma honestidade Tá ligado Câncer de conta secundária Aqui, não Aí, Fabião Uma derrota aí Pode cortar o máximo possível Se você puder, Fabião Uma derrota de 823 pontos Né, com os 1.900 lá, né Agora bate o quê? Vamos ver aqui Vai tá com uns Dois, quase três Se essa bosta de menu Deixar também, né, cara Se essa bosta de menu Deixar também, né Claro, né, velho Se o menu Deixar, né, Konami Né, se esse lixo De menu Deixar, né, cara Pelo amor de Deus Ah, que delícia Fala, 2.700, rapaz Acredito eu Quero ter um empate Um empate Depender Aí a gente Pega já as moedas Tá, mano Empate a gente pega Resletar aqui Tá aí, Fabião É com esse Uruguai Que a gente vai em busca De mais um adversário É com esse Uruguai que a gente vai em busca de mais um adversário Ela tá de Argentina Aí Vamos ver a Argentina Dede É, Argentina Porra Que Argentina maravilhosa Tá, mano O que é isso? Agora é no X, deu falta lá atrás, né? Ou deu impedimento? Ai, ai, ai Não mexe não, cara? Pior que deu a falta no Maradona, pensei que iria dar a falta no... Consegui as novas ambasas, né? Oh, é mozleira É mozleira, você é foda na falta, hein, cara? Mexe você, mas não adianta nada não, né, mano? O Del Piero fez uma falta em você Um gol de falta em você, cara? Você não foi nem na bola, mano? Caralho Vamos, boa Havana, que bola, mano Não, 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 não Tira, mano, tira, mano Tá fora, tá sofrido, cara Opa Só vai, Kavanão, broca Só broca, Kavanão Tu é um tazã, porra Concentração total, porra Brincou, tomou Vamos Modela Que isso, Arrasca? Que que é isso, Arrasca? Que que é isso, Suarão? Meu Deus, Arrasca Deboche no garoto Tu é um deboche jogando Ah, o Suárez, tá vendo? Seta aí na bola Aquela hora lá, meu jogador com a seta nele Ele tipo, ignorando a seta e saindo da bola, tá ligado? Bola, Arrasca Kavanão Caralho Esse gol aí na cara aí Toma aí, pra tu ficar esperto então Dorme de touca aí, opa Broca Arrasca Vestia do Arrasca aí, tá com o Delacruz Estrelhando aí, acabou Já cresce Tá lá, Fabião Fim de jogo, mano Nessa conta secundária aqui Com três joguinhos aí A gente praticamente garantiu aí as moedas, né, mano Uma vitória Duas vitórias, uma derrota É, peço desculpa pra galera que tá assistindo aí, mano Por que que eu chutei na outra partida Não foi por conta da derrota, tá, mano? Não foi nem por conta da derrota, não Foi o melhor em campo Foi quem Cavani de novo É... Aí, Fabião, ó A vitória deu 2.052 pontos Como eu falei pra vocês Então É... Por isso que a primeira deu 1.900 Entendeu? Então tipo, o time aqui com duas vitórias aí Sem tomar a boa Acaba dando pra pegar Mais um Liga Brasileira Mas o Vaga já chegou Né? Mas vamos que vamos aqui Foi com essa seleção do Uruguai Aqui, ó Né? É... É, se o menu deixar também, né? Esperar a boa vontade do menu aí Da Konami aí, cara Tá aí, ó Três partidinhas, né Com essa seleção do Uruguai A gente pegou as moedinhas aí Como vocês podem ver aí Essa seleção aqui Eu tenho o destaque É o Cavani E o Soares Especial Também o Valverde E o Araú Né? Na minha conta principal Eu tenho o Arrascaeta Especial O Soares Especial É... Tem o... O Jimenez Que eu acabei tirando especial Esse próprio Araú Também especial Tem o Valverde lá Lá também Mas também Eu tenho também O... O... Como diz o nome dele lá? O atacante lá? O... O Diego Furlan também Então é muito mais forte A conta principal E vamos lá, né? Então vamos pra lá Jogar lá também Com o Uruguai Então tá aí Rapaziada É o seguinte Tá aqui ó Tá aqui como a Alemanha Fabião Chegamos aqui na conta principal Tá como a Alemanha Mas todo mundo sabe Que eu vou jogar também de Uruguai E vamos lá já Pra dentro da treta Fabião Chegamos aqui ó A gente sabe que o Uruguai Tá fora de casa Não vou nem alongar Já vou entrar direto aqui Vamos de Uruguai aí Vamos lá já Pra... Montar pra cima Dessa treta aí Né? O cara tá de Itália Tem Zagão Tem o Kiesa É, mano É É, rapaz Pior que é a Itália Pior que é realmente a Itália Boa lá Pra cima O Perno tá no cu também Ninguém dá bota fé não Mas ele é muito bom também Tá duraça Já vou manter Põe o Kiesa Ele treinando já? Vamos ver isso Fui isso Ele manda outra ideia de a culpa Falta no Suárez Mas foi falta no Suárez Porra Vai, vai, vai Bola Que bola, mano Bora Arrasca Só vai Arrasca Só vai Arrasca Especial Que bola do Cavani Só vai Arrasca Faz o seu trabalho Meu menino Não, meu Deus Não, meu Deus Obrigado Dormindo, Cavani Acorda Cavani é o Suárez, né Bora, Suarão Ih, rapaz Deu bote errado aí Bote não Deu bote errado Maldinão Esperou o passe Garoto Caiu no beite Maldinão, rapaz Na lateral esquerda Deu aquele bote maroto ali, rapaz Meu Deus Tomei já Meu Deus Que corre Tira Meu Deus Ai, mano Meu Deus do céu Olha esse gol Caralho Meu Deus Bola, então Não falei, caralho Pô, esse zague é bugado Caralho Ele vai postar todos No zague Ah, Godin Olha só o tamanho Caralho O Jimenez Os caras tudo altíssimo, velho Fundendo, tá ligado O time do cara Ele tá começando a jogar Sozinho, ó Praticamente, mano Você vê, ele consegue Todos os passos do canto Aparecendo aquela gameplay Daquele cara Da conta Da outra conta lá, mano Eu joguei, tá ligado Muito estranho, tá ligado Contra o Argentino O Argentino lá Fora do MyClub Você vê que Ah, mano Ah, não, mano Não, velho Não, não, não Furou meu jogador, cara Olha lá Olha esse gol Bola atravessou meu jogador, velho Na moral, velho Tá lagado assim, velho Eu queria falar que não, mas O que é isso, cara Que absurdo, mano Olha essa bola aí, cara Põe o botão do capeta aí, né Puto que pariu, mano Tomei a virada Tá bom Olha lá Nojo, mano Você é louco, mano É fora Você é maluco, cara Você é maluco, cara A partida tava O cara tava tomando o varejo de bola O cara nem tava pegando a bola Tá ligado Agora ele, tipo, parou de jogar Nitidamente, tá ligado Você é louco E o mais engraçado É você ver o jogador dele A agressividade pesada Tá ligado Você é louco Não, porra Vai, vai no bugador Vai no bugador mesmo É, tá Você tem velocidade Vamos mexer a gente, né Ai, meu Deus do céu Ah, mano Faz o gol, cara Que mentira, cara O que é isso, caralho Falta pra nós Calma, vamos lá no bugador No bugador Calma, não, não Sem pressa No bugador E aí, porra Ascaeta na bola Não, ascaeta, porra Sai daí Cansada É que tem que bater Falou, caralho É Tu joga muito Maldinho Boa Bora Bora, porra Essa merda aqui, mano Bate covarde Caralho Opa Não, mano Que mentira, mano Não, joga essa porra pra lá, mano Ah, vai lá Dá o jogo aí, rapaziada Valeu, Fabiola Vamos pro jogo, mano Porque Covardia, velho Esse empate aí, mano A bola do Inzaga Mano, passe do cara Atravessou, mano Minha zaga destaque, tá ligado Se fosse a zaga Pratinha e ouro Do Uruguai Eu nem reclamaria Eu até o próprio Gimeiros Bola preta, tá ligado Mas aquele O segundo gol, cara Atravessou meu jogador Ah, Inzaga o melhor em campo Falou, cara Entendi Foi mesmo o melhor em campo É, tá bom Tá aí, Fabiola O empate deu 1.500 pontos, tá, mano Eu acho que é uma vitória simples Dá pra pegar já as moedas Mas isso aqui é negócio O problema não é a vitória Opa, liga inglesa O problema não é nem questão da vitória É a questão da sacanagem Mano O cara tomou 2x0 Tipo, a partida tava lisa, tá ligado Até a gente tava elogiando O chat, todo mundo Porque o cara veio com a Itália completa E do nada você vê o jogo ficar desse jeito Mas de boa, vai lá Segura a partida Né, se o menu deixar também, né, cara Que puta que pariu Esse menu da Konami é uma delícia Que menu maravilhoso, mano Sabe? Bora lá Recupera a resistência de todo mundo aqui Né Bora que bora E é com esse uruguaizinho maravilhoso Que ele vai em busca de outro adversário É, adversário em contra Fabião Tá de França, né É, pior que a França mesmo Completar-se Bora lá Pra cima deles Se o cara quiser jogar também, né Claro Eu não entendo esses caras Mano, já deixa a tática pré-definida Desde o início do jogo, mano Nada contra, rapaziada Cada um é cada um Mas Caralho, porra Só vai pra treta e já era, mano Você é maluco, mano Então é ali um triângulo já, mano Você é louco Bola maravilhoso Olha só vai, fulano Sapatada Meu Deus Que mentira do caralho, mano Olha esse jogo, mano Olha o Norriso empurrando a bola pra dentro do gol, mano Tem um joguinho pra dentro, não sei o que Olha lá, Léo Só joga, Léo Só joga, Léo Não chora, Léo Joga Ai, caralho Eu queria ver se fosse o Mbappé chutando aquela bola ali no Museu da Bora-Oro Ela ia pra dentro da rede, rapá Não, mas vai falar que é teoria, que é choro Aí meu editor ainda quer ficar sob porra de placa, tá ligado C.A Entendi Boa, foi certo Vai Mano, que mentira do... Ah, rapaz Se toca porra Que que é isso, mano Jesus Cristo Meu jogador Jantou esse tal de Camavinga aí O Pele... Pelevinga, né Não é o Camavinga É Pelevinga Ai, ai Meu Deus do céu Vamos falar que é o Pelevinga, né O monstro Pelevinga Meu Deus Eu ganhei a bola ali, rapaz Vai embora lá Essa ideia que é destaque, né Ficar mavinho Coitadinho do meu... Do meu torreirinho ali É bola ouro, né Cara Quem é o bolinho ouro de torreira Pé do monstro Pelevinga, né Mano Troca Tá, mano Faz o... Aí o Fabio mete CA mesmo em mim, velho Pelo amor de Deus E a plaquinha vai como? Só torando no bagulho, hein Não, mano Tinho, 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 mano Ele vai empurrando, sabe assim Igual um rolo, assim Ele vai... Ai, meu Deus do céu, mano Eita, velho Olha o palco do Correra, mano Ah, mano Tá na moral, rapaziada Agora eu vou colocar o Camavinga no Uruguai, tá ligado? Vou naturalizar ele, tô nem aí Vou naturalizar o Camavinga, rapaziada Fala com Deus, né Vai ser O maluco parece o satanás do Ticampo, mano Não tá aqui em qualquer lugar, mano Boa Olha só vai o Suárez É, não vai dar falta, não Bora, Suárez É ele no tranco e barranco mesmo Bora, Suárez Tu é um tanque, porra Tu é um tanque, porra Luizito é o nome dele, mano Um tanque, mano Isso é um tanque, porra Isso é maluco Tanque de guerra É aquilo que eu falo pra vocês, mano Do Averal Quando eu falo, ninguém acredita, mano O Averal faz a diferença no bagulho, mano O bagulho é louco, cara Olha esse Suárez aí, mano Jantou todo mundo E eu tenho certeza que aquele Varane ali É destaque do cara Tenho quase certeza que o Varane é destaque, mano Tira Mas ele jantou Mesmo assim Não, olha o Mbappé Bola maravilhosa, Suárez Ah, mano Eu podia ter tocado, vacilei Caralho, mano Mano, eu ia pegar Ah, tá bom Mano Eu ia pegar as águas dele com a calça arriada, véi Ai, caralho Era pra ter tocado no Dela Cruz ali, mano A bola no Dela Cruz Eu tentei driblar, mano O negócio foi meu ali, mano Ai, que mole, mano Bora, Dela Cruz Falta? Ah, tá Vou mexer deixindo aqui, rapaziada Ai, meu Deus Tá ouço Tá ouço Gordo É ruim Mas bora mexer Vai mexer Tá fora Ah, muito fraca Muito longe também Na verdade Boa, por lá Esperou o time Opa Presente Ah, mano Qual é, bicho? Velho Não, dá uma bica, véi Nem tenta fazer magia É o que você entrega Bora Bora Troca Nossa, que mentira do caralho É o Suárez, meu parceiro Ai, meu Deus Que delícia de joguinho, mano Maravilhoso Já tinha tocado, velho Já tinha tocado, cara Mas os caras da França parece que Que come espinafre no jogo, né, mano Porque puta que pariu, mano Olha lá Os caras conseguem roubar tudo Não é nada, caralho Ah, vai tomar no cu Tira essa porra daí, mano Ah, mano Meu Deus do céu Olha a demora do Musleira, mano Caralho Olha a demora do Musleira Pra ir na bola, cara Não, pode acabar essa porra Já tô me conformando Com essa bosta de simpática Vai, Cavani Meu Deus, Cavani Acabou de entrar, Cavani Sangue novo, mano Ficou impedido Ai, bora, mano Bora, 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 cara Bora Só acaba, velho Essa bosta aí, cara Ai, meu Deus Olha lá Final de jogo, Fabi Mais um empate, cara Velho, mano E o pior que o meu empate agora É... Eu dei mole, mano Porque a bola do contra-ataque Era dar um toque pro Dela Cruz Pelo lateral Mas também era arriscada Quando eu me fazer bater no Zagueiro E voltar pra ele Aí o Musleira pegou tudo Mbappé É, o melhor encanto Jogou muito Mbappé Destroçou no jogo O empate deu 1.537 pontos Aí, Fabião É, mano Acredito eu que agora Acho que até uma derrota A gente pega, né, cara Acho que até uma derrota A gente pega já Essas moedas aí, cara Acredito eu que sim, cara Acredito eu que sim Porque É mais de 3 mil, né, cara Acho que uma derrota Vai dar o quê? Uns 900 Ou até mil pontos mesmo Dá a derrota, tá ligado? É, se o menu deixar também, né Que o menu daqui é lindo, né Ai, ai Então bora lá, meu Deus, bora, cara Bora, Konami Olha essa bosta, cara É isso mesmo 3 mil e 74 Acredito eu que até uma derrota A gente pega aí, tá, mano Acredito eu Mas vou entrar pra ganhar Porque não dá pra confiar, né, mano Vai equivocar de 2 pontos lá 1 ponto Você vai ter que jogar de novo Essa merda aí Então bora lá Com esse Uruguai aí Pra terceira partidinha aí, né Uma vitória ia nos salvar, né, velho Mas, né Não se pode tudo, né Então vamos lá Vamos pra próxima partida Tá aí, mano Ah, adversário encontrado O cara tá de Argentina aí Ai, pelo amor Ai, salvamos Tomara que a porra de uma derrota Já dá lá Essa porra Eu não quero jogar de novo, não, mano O problema é É dar menos de 900 pontos Mas eu acho que dá a mais Porque aquele Uruguai lá Quando eu perdi, né Foi 800, né, mano E aqui eu tenho o Forlão Tem uma galera aqui de destaque Ah, não Acho que vai dar sim Vamos embora jogar Bora jogar Vai acontecer o pé lesão aí Sério? Isso aí O passe do meu jogador Foi diretamente no pé Do bate-stupa Simples assim, tá ligado? Ai, vai lá, mano Só acaba logo essa bosta, cara Só quero que acabe isso logo Só acaba logo Soares destaque Bora, bora Forlão Ah, mano Vai se fuder, rapá Ah, bugador nojento Ah lá, nojento Bugueiro nojento Bugueiro nojento Espaço nojento do caralho Bola pra do lado Seu jogador Seu jogador ignora a bola Não, joga feio Joga essa porra pra frente Aí já era Não, é só que acabe isso logo Aff Tira Bora arrascar Eita Meu céu, mano É isso, velho Cara, eu queria entender Por que que os caras Seu time não joga Bora olhar aí, ó Cara, é impressionante A agonia pra mim Trocar uma seta, velho Caralho, porra What the fuck Que bola Só vai arrascar Só vai arrascar Ah, mano Ah, mano Qual é, rapá Meu Deus do céu, mano Eu escolhi o canto certo Porra Ah, mano Vai É, seu jogador tem velocidade Né, cara Que legal, né Né, jogo quebrado de merda Aí o jogador do cara Tem velocidade O meu não tem Impressionante, rapá Opa, deu certo ainda Ah, mano Qual é Ah, mano Qual é, velho Aí os caras Vem com esse negócio de CA, velho Olha a bola bate No jogador do cara É isso que eu tenho para Eu mexo nesse tio Aí o Fabio vai me esculachar Nessa partida Eu tenho certeza absoluta Vai me esculachar, porra Choro CA Porra toda Opa, cuidado Não, cara Não, caralho Que boa Que sobra Que bola maravilhosa E agora, vamos aproveitar Bora acabar não Não, Cavanhão Pra quem, garoto Era tu, porra Bora Última chance Ah, Cavanhão Vem na direção Não, Cavanhão Caralho Cote Tá lá Fim de jogo, mano As moedas chegam Ah, tá lá Uruguaizinho Três partidas Três empates Na principal Jogo duro Mas eu pipoquei demais Ali com a Rascaeta Cara Pipoquei demais É, o jogo foi até igual Tipo assim Ele ficou com mais Pós de bola A defesa Foi igual Ele trocou mais Passos do que eu Melhor em campo Com o Sarashi Meu lateral lá O Pratinha Tá ligado É, 1500 pontos aí Rapaziada Mas tá gostosinho Tá gostosinho Eu acho que eu Curti demais aí Jogar de Uruguai Hoje aí, cara Tá uma delícia aí Porque Que seleçãozinha, cara Tá, é Mais pra testar A gameplay aí Do Tá aí, ó De novo Mais um empate 1500 pontos 37 pontos Mas foi pela Pela gameplay Do Do Jimenez, né O zagueiro Que eu tirei, né Renovar com torreira Assim, vai Bola ou Põe, vai, vai Pô, se você vive uma vez Então tá aqui, ó Tá aí As moedas Chegou, Fabião Conforme eu te falei Três joguinhos, né Três joguinhos Com esse Uruguai aqui, cara É Destaque positivo aí Pra esse cara aqui, ó Que joga demais, né Eu só usei ele de De lateral mesmo Porque eu não tenho Aquele Lateral lá Esse maluco me surpreendeu Também jogou muito Nesse final dessa parte Esse sarache aqui É E, cara Basicamente é isso aí, cara É O meu fator negativo Foi aquela segunda partida Lá contra o adversário lá Aquele cara Aquela conta não era dele, tá ligado Eu tenho certeza absoluta Porque Você vê Você vê no jeito da gameplay, mano Os outros caras que eu joguei aí Tudo aí Os caras jogando Querem ir pra cima E aquele maluco lá Ficou desmerecendo, tá ligado Tocava, voltava pra trás Chegou na cara do gol lá Tem uma hora lá Que era pra fazer o gol O que que ele fez? Ele simplesmente Tocou pro atacante Pra perder o gol Pra mostrar que tava ali avacalhando Sabe? Tipo assim Velho, não tem porquê isso, sabe? Então Foi isso que me irritou lá Mas de resto aí Foi tudo positivo, Fabião Então a galera aí Que tá no YouTube até agora Vão bater uma metinha De 50 likes Joguei com o Uruguai Nas duas contas Pra testar a gameplay Do Jimenez, né? Que eu acabei tirando O especial Grande Jimenez E na conta secundária Não, acho que a gente manteve O que teve lá mesmo A gente só jogou lá E é isso aí Beleza, rapaziada? Então Eu sou o Chorão Que você fala, Fabião Aquele abraço E é isso aí Partiu! Aquele abraço